Comunicação Interpessoal para Conseguir e Conquistar Resultados. Vou te explicar tudo em detalhes depois da vinheta. Desenvolver a comunicação interpessoal é de fato muito importante para melhorar a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E neste vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre os benefícios da comunicação interpessoal na sua vida profissional. Então, pega papel e caneta aí que você vai ter muito o que anotar. É um conteúdo para quem quer melhorar os resultados do seu negócio e também crescer na carreira. Para tanto, eu tenho cinco dicas valiosíssimas. Vamos começar pela primeira? Óbvio, né? Até redundante isso. Bom, saiba identificar as interações-chave. A primeira dica é sobre compreender que nem todas as interações têm o mesmo peso e identificar aquelas que merecem maior atenção é um ponto fundamental. Não que aquela conversa no elevador ou na pausa do cafezinho sobre um determinado tema ou sobre o futebol, por exemplo, não seja importante. Observe, nesses momentos específicos, vale demonstrar simpatia e se mostrar uma pessoa afável de uma certa forma, mas o conteúdo da conversa tem pouca relevância para os seus objetivos. Por outro lado, em uma reunião para apresentar um determinado projeto ou, quem sabe, resultados de um determinado trabalho, por exemplo, a maneira como o conteúdo é exposto por você e, principalmente, compreendido pelos demais, isso sim, é essencial. Então, o primeiro passo é identificar que tipo de comunicação é mais relevante para os resultados que você quer e busca alcançar. Cuidado com isso. E a dica dois. Planeje as comunicações mais importantes. Então, observe o seguinte. A segunda dica é planejar as comunicações mais importantes. Ou seja, a espontaneidade na fala costuma ser uma característica muito bem vista. Quem fala de um jeito natural e fluido tem, certamente, vantagem sobre quem soa como se tivesse ali decorado ou ensaiado tudo o que está dizendo. Isso não quer dizer que você não deva sair falando de improviso. Observe isso. Imagina a situação. Você pediu para conversar com o seu chefe e o teu objetivo ali era pedir um aumento ou candidatar-se a outro cargo dentro da empresa. Imagina esse cenário. Será que é uma boa chegar na sala dele sem ter pensado nos argumentos para conseguir convencê-los de que você merece ou de que você é a pessoa preparada para aquela posição? Observe o seguinte. O mesmo vale também você observar para a situação de que eu falei antes, a que eu comentei a pouco. Já pensou chegar em uma reunião para apresentar um determinado projeto e falar tudo, absolutamente tudo de improviso? Bom, as chances disso dar certo são bem pequenas. Então, observe. E o terceiro pilar? Fique atento às respostas. Pois é. O terceiro pilar é exatamente o seguinte. A terceira dica é você ficar atento às respostas verbais e não verbais das outras pessoas. Ainda no exemplo da reunião que eu citei há pouco, há detalhes na expressão facial e também na postura das pessoas que estão ali te ouvindo, interagindo ou não com você. A sua explicação, elas podem revelar muitas coisas sobre o comportamento e as expressões daquelas pessoas. Por exemplo, alguém franziu a testa, que pode demonstrar que essa pessoa não compreendeu bem a sua ideia ou não conseguiu ter clareza sobre o que você estava explicando naquele momento. Neste caso, ao perceber a expressão, você pode, de repente, estender a explicação, buscando outras palavras, explicando de uma forma diferente ou entrando em mais detalhes para que a ideia fique clara, transparente e cristalina. Pode até parecer muito difícil se concentrar na própria fala e ainda nas reações dos demais. Mas aí eu volto a te dizer o seguinte, a dica anterior, quanto mais preparado e quanto mais domínio você tiver sobre o assunto, mais automática será a sua explicação e reação a esses comportamentos. E o quarto item? Bom, esse pouca gente gosta de fazer, mas os que fazem têm grandes resultados. Peça feedback. Pois é, a quarta dica é pedir feedback. De novo, vamos pensar na reunião. Muitas vezes não é possível captar mensagem, expressões e posturas, como a dica anterior que eu passei para você. Isso acontece às vezes porque os ouvintes permanecem ali, de uma certa forma, até impacientes. Nesses casos, o jeito é perguntar. Na reunião ou mesmo em uma conversa particular, pergunte se as outras pessoas têm alguma dúvida ou alguma observação ou alguma colocação sobre aquilo que você acabou de explicar. Não deixe para abrir o espaço apenas no final, depois de uma longa explanação. Cuidado com isso, divida a sua fala em tópicos e principalmente vá dando oportunidade às perguntas e depois finalize com a resposta às dúvidas que essas pessoas colocaram ou até às observações e colocações. Fique atento a isso. E o quinto? Bom, esse quinto aqui. Senta que lá vem história. Pratique a última dica. Observe isso. Essa é a última dica. A última dica é pratique. Pratique e pratique. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade na comunicação interpessoal porque elas se sentem ali, de uma certa forma, inseguras e nervosas. Sobretudo em momentos de maior importância, como, por exemplo, a conversa na sala do chefe ou a reunião para apresentar um determinado projeto. Ou quem sabe a apresentação do teu TCC na faculdade ou na tua pós-graduação. Depende. Se esse é o seu caso, ao invés de evitar as interações, você deve fazer o contrário. Se expor a conversas importantes, tanto quanto for possível e também conveniente. Com a prática, já tem aquela frase que diz, a prática leva à perfeição. E com a prática, virá calma, a confiança que você precisa para que a sua comunicação saia e possa fluir naturalmente. Gostou das dicas? Então deixa eu te dizer uma coisa. Esses são os cinco pilares fundamentais para você conseguir desenvolver a sua comunicação interpessoal. Lembrando que esse foi o quarto vídeo da série sobre comunicação interpessoal. E aqui em algum lugar nessa tela vai aparecer os outros três episódios da série. Se você quer ver abordado algum tema aqui no nosso canal, deixa no comentário aqui desse vídeo, ok? Se inscreve no canal, nós temos conteúdo novo todos os dias aqui para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!